Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani tenho uma enquete pra você Um tricampeão brasileiro de crossfit versus um campeão paulista e grande campeão no fisiculturismo Um atleta de 130kg bodybuilder versus um atleta de aproximadamente 80kg no crossfit Na pior modalidade do exercício livre, o agachamento, o terror entre os exercícios de qualquer modalidade esportiva Quem leva? Você marombeiro, sabe a potência da execução de um agachamento de um atleta de crossfit? Gostaria de ver esse desafio? 130kg versus 80kg bodybuilder versus crossfit num desafio de agachamento Eu quero ver, vem comigo que hoje o negócio tá pesado A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Porra, do caralho A grande verdade é a seguinte Fizeram cara de mal pra caramba Mas era só uma brincadeira Deixa eu apresentar pra vocês Vocês já viram aí no Score Esse é o Chiquinho Atleta da Integral Médica Tricampeão brasileiro de CrossFit E um camaradaço nosso Né, Thiagão? O Thiago é parceiro do treino já treinou Já fizemos um treino de CrossFit junto Deve ser um treino de CrossFit e musculação CrossFit Sabe o que foi legal, Renato? Eu trouxe o mundo do CrossFit pra musculação Eu podia chegar lá e fazer igual todo mundo faz Coloca o pessoal pra pular caixa, virar pneu Ele nunca fez isso Então fizemos o que? Desenvolvimento A gente chegou a uma carga máxima de desenvolvimento CrossFit não é só ficar pulando pra um lado e pro outro Tem que treinar força, igual aqui A gente não fez o agachamento Poderia ser supino Poderia ser terra E às vezes as pessoas não sabem disso E aí pensa que é só pular caixa, virar pneu Então eu trouxe o mundo do CrossFit Pra mostrar pro Thiago Pra desmistificar um pouquinho isso daí Isso que é muito legal O objetivo, na verdade, do vídeo era justamente esse Trazer um campeão do CrossFit E mostrar, entendeu, que o esporte Que ele pratica em alta performance Porque ele é um atleta de competidor Necessita de muito preparo físico Poxa, o Chiquinho exatamente tem 78 quilos Olha o peso que ele tava carregando É peso pra bodybuilder ou não é? É peso Percentual e força, né? Se a gente comparar a carga que ele tá pegando Sobre o peso que ele tem Ele tem uma força extremamente alta Praticamente uma formiga É verdade Se você parar pra observar Você carregou aqui 160 quilos Fora a barra, 200? Foi, já metemos 180 180 180 quilos Pra um indivíduo de 78 quilos É muito peso Sim, já deu duas vezes meu peso corporal Duas vezes Quase 115% Da minha máxima De peso corporal Você é um profissional em agachamento Agachamento É algo extremo É um exercício extremamente perigoso E lesivo Sim Qual é a dica que você dá pro pessoal, Chiquinho? Pra evitar lesões no agachamento Primeira coisa A gente tem que ter cautela O agachamento livre, o peso tá livre Vocês viram eu travando Vocês viram eu travando É que tem segurança Eu agachei, travei Sem desespero Coloquei o peso Saí da barra direitinho Tem que subir peso gradativo Fazer um bom aquecimento Faço com 60 quilos Aumento 5, aumento 10 Faço mais uns 5 movimentos E eu vou achando uma máxima Antes da gente chegar aqui Eu e o Thiago aqueceu Então sempre tem que trabalhar um bom aquecimento Pra não ter nenhum tipo de lesão Essa é a dica que eu dou, Renato Uma ótima dica Um atleta que carrega tanto peso Você, do time da Acnes Todo mundo conhece O nosso mastodonte É o cara que mais carrega peso Qual o segredo Pra carregar tanto peso E nunca ter tido uma lesão O segredo é a periodização, Renato Eu acho que todo treinamento Tem que ser acompanhado Com uma periodização Onde você reserva um período Pra você treinar em alta performance Com altas cargas E um período que você treina Com manutenção Então, pessoal Musculação Não é só carga alta Não se iludam com isso Musculação E desenvolvimento do corpo É periodização de treino Chiquinho Você, dentro da sua modalidade de esporte Você tem que controlar peso? Sim Peso você diz peso corporal? Peso corporal Tá, então vamos lá Só pra vocês entenderem um pouquinho A minha categoria seria uma categoria overall Eu tenho que competir contra todos os homens do Brasil Seja ele pesado Seja ele leve Seja ele alto Aí você fala Meu, mas como isso? No crossfit eu não penso muito em músculo Quando eu faço um supino Eu não tô pensando em peitoral Eu tô pensando, às vezes, em força Às vezes, eu tô pensando em resistência muscular Porque o meu objetivo é performance Esse é o meu objetivo Então, muitas vezes Quando eu tenho que fazer um exercício de agachamento Quem é mais pesado Quem levou essa? O Thiago O Thiago levou essa E se tivesse que fazer alguma coisa com peso corporal Agora vamos pra outra prova 5km de corrida Quem vai levar melhor? Eu sou mais leve Aí no placar 1x1 Aí depois coloca uma prova de levantamento terra Vamos colocar 21, 15, 9 Levantamento terra Com barra Barra na força Quem será que vai levar melhor? Resistência muscular Peso corporal O Thiago vai ter que levantar quantos quilos? Seu peso? 125 Jesus Eu vou ter que levantar apenas os meus 78 Então pode ser que eu leve essa Fique 2x1 E se tivesse uma prova de mais força? Pode ser que ele leva Então, no crossfit As capacidades Força, resistência Velocidade, potência Tem que estar o mais preparado possível Num atleta Ele tem que ser o mais preparado possível Pra enfrentar qualquer prova De atividade física De condicionamento físico Tudo Tem que estar preparado pra tudo É bem isso na minha modalidade Um cara de 120 quilos Encara você Existem provas Que você Vai chorar Mas existem provas Que você vai sorrir Então Exatamente Esse é o negócio E essa aqui é a graça Enquanto eu vou muito bem Em um lado Eu vou muito mal em outro Aí eu tenho que voltar Pra dentro do meu boxe Pra dentro da minha academia E treinar essa deficiência Esse é o objetivo Então eu vou ter que voltar Pra minha academia Tiagão E treinar mais agachamento Tá doido rapaz Você agachou pesado pra caramba Bom Pessoal Eu espero que vocês tenham curtido Qual o objetivo desse vídeo Três objetivos Primeiro Mostrar que um esporte Como o crossfit Ele é um esporte de alta performance Que necessita muito preparo físico E principalmente Que um atleta campeão desse Carrega peso pra caramba Segundo Passar algumas técnicas E alguma experiência De dois atletas Acostumados A trabalhar em alta performance Ouçam o conselho do Chiquinho Ouçam o conselho do Thiago São grandes campeões Que acima de tudo Prezam Para evitar lesões E se superarem Com o máximo possível De qualidade E força Se você gostou Deixe seu comentário Apoiem esse canal Porque esse canal Foi feito pra vocês Chiquinho Grande parceiro Você Eu agradeço demais De verdade Eu que agradeço E você chegando lá De toca pra baixo Vixe Maria Eu cheguei O Thiago até tremeu na base Valeu meu irmão Eu sei sempre representando muito É isso aí gente Integral Médica Time Pesado Até a próxima É nóis Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL